O assunto é interessante e saibam que a Campus Party também é uma grande vitrine de empreendedorismo. Sebrae e você! A fim de se aproximar de um público mais jovem empreendedor, o Sebrae repetiu o feito realizado em janeiro desse ano em São Paulo e montou numa das maiores feiras tecnológicas do Brasil, a Campus Party Recife, um espaço destinado a quem quer colocar as ideias no papel e na prática. Aqui existe um mundo de negócios e um mundo de empreendedores. Nesse processo a gente está procurando trazer as ferramentas e soluções para apoiar esses potenciais empreendedores ou empresas que já estão funcionando e precisam de um análise, de um apoio de negócio. Já que o campusero, os estudantes que estudam tecnologia, ele está mais focado só na tecnologia e não tem a noção do negócio. O Sebrae traz essa ideia do negócio para perto da gente. A ideia de Adriano de montar um portal educativo sobre ciências naturais que funciona em dispositivos móveis foi discutida e analisada. Depois de projetar o site, ele procurou o Sebrae em busca de orientação. Eu recebi um e-mail do Sebrae, que já foi uma indicação de um amigo, e me convidaram para participar da campus aqui em Recife. Eu estou desenvolvendo um portal educacional para dispositivos móveis, tanto para tablet quanto para smartphone, voltado para ciências naturais, que ele possa trazer um conteúdo prático, com atividades interativas, 3D, com games, e que seja interessante para o aluno. O quadro de modelo de negócios, preenchido por Adriano, foi oferecido por um dos agentes locais de inovação, que acompanha os empreendedores e os ajudam a implantar medidas inovadoras nos negócios. Vamos aqui com diagnóstico, com maratona de negócio, que é com capital de risco, sensibilizando essas pessoas a trabalhar a sua habilidade empreendedora, como também a sua forma de gerenciar seu empreendimento. Legenda Adriana Zanotto